Jogou a hora, não vai lidar na via, brincar com a piraca Jogou a hora, não vai lidar na via, brincar com a piraca Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá boca, prova, atira na boca Bota lá, chota, bota lá boca, prova, atira na boca Não machucando o chubito, não machucando o chubito Vai, 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 vai Desce caixota, sobe caixota Vai machucar machucando o chubi Chogou a hora no baile, dá na vida brincar com a piraca Chogou a hora no baile, dá na vida brincar com a piraca Bota lá, bota lá, bota lá, bota lá, bota lá boca, prova, atira na boca, bota lá chota Vai machucando o chubito, vai, vai Vai machucando o chubito, vai Desce com a chota, sobe com a chota, desce com a chota, caixota, ela pinta Desce com a chota, sobe com a chota, desce com a chota, caixota, ela pinta 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 Esse é o Manu de Oliva É o ferro do Youtube É nóis